Eu vou esmagar todos vocês! Ganhar é como respirar. Eu vou ter que ruxar a bota nesse jogo. Eu vou ter que fazer o Sunfire. Cara, tem que tomar cuidado que você sente que ele vai querer me zonear da Wave pra fazer eu perder a experiência, tá ligado? Onde eu sinto nada? Vou deixar isso acontecer, mano. O pau da Wave é que cada Minion que eu farmo eu ganho vida máxima, tá ligado? Daí eu já vou... Eu vou te dar uma parte! Eu ouvi os gritos. Essa troca com o W do Saiyan roubada, mano. Eu vou te dar de novo. Um... Enfimente sua carne! Conquirem seu sangue! Eu vou te dar um marido! Um... Para onde é o lindo sangue? Muito bom o design! Ele já está se perguntando, como é que você estava jogando o design também? O quieto... ...eats at me... ...can't touch me... ...broken stone, broken bones... ...a trap for vermin... ...como é que o cara perde essa match? Pô, cara, joga bem, né? Deu uma roladinha! Ótimo! Eu sei que o cara vai me gravar, tá ligado? Então... ...eu tenho que soltar o meu esquiante. Entendeu? Talvez ele tenha sido escravado. Se eu tentar me usar a Dawn of Cup, ele vai cancelar o meu que com... ...o Addering, entendeu? O Aran tá louco! Zeca daqui pra base e o Tabot, mano, boa! Ele vai frisar essa porra? Ha! Gowardus... ...wouldn't be met with death! Anarchy... ...is that all? ...the king... ...blessed fall... Goward! Let's see you get out of this! Get out! Fine! Our drums will drown out our screams! Ah! Meti de porrada, mané! Foda-se! Fui ver seu curso e você fala pra Biodar Up no Sion! Segui sua sugestão e fiquei 0-18! Meu time desejou minha morte e tomei ban de uma semana! Obrigado pelas dicas, Doug! Desculpa, Dug. Eu vou trocar no cu. Foda-se-me! Ah! Você não é nada! Agora ele gastou o que errado, Doug! Criar uma distância pra acertar o que? Essa é a rebelião! Onde estão eles? No top! Qual a lógica? Você sendo um jungle, o jogar pro tanque, de certa forma, tem muito valor se você for um jungle carry. Porque o que acontece? Você não vai deixar o tanque fedado. Você vai ficar fedado, entendeu? Porque assim, o Vigo tá vindo top porque é fácil de matar o Darius. Mas aí o Vigo tá ficando gigantinho, entendeu? Esses bichinhos, eles me dão a vida extra que eu preciso também, cara. Pra minha passiva, tá ligado? É bom fazer isso aqui de Sion. Olha isso, eu já tenho 500 de vida máxima, tá ligado? Quantas lutas eu tenho ganhado, fora do meu caminho? Deixa eu ver a passiva do Sion. Olha só, não, a passiva do Sion mesmo, é que quando você morre, você vira zumbi, tá ligado? É que mata essa cara na corrada. Mas a passiva do W dele, qualquer coisinha que você mata, mano, você ganha vida máxima. É tipo o scaling do Nasus, só que o Nasus escala dano no quê? No Sion escala vida, entendeu? Ó, cada coisinha que eu mato, eu ganho 4 de vida máxima. Moleque, eu tô tanque pra caralho já ali, eu tenho 3k de vida, cara. Olha isso, vários tem 1400, mano. Eu tô muito tanque, mano. Bata fé? Ah, eu ia ter party, mano. Pera, eu vou ver pra cá, né? Eu tô morro igual já. O quê? Eu nunca vou encontrar todas as suas peças. Double-cam-te. O deno do morrer. O que é pica de silent assim, mano? Foda-se. Não, é bom isso aqui. Eu vou me matar pra tu ver. Ah, ainda farmam livre do top. Cara, eu achei que o Darius tinha gasto E em 1. Bora, a boa é fazer coração de aço, tá ligado? Isso aqui é muito roubado, mano. Mesmo que esteja de segundo item, foda-se, dá muito dano. Mas, isso aqui é bom também. O maior de coração de aço é forte. Ele tá muito fraco, mano. Caralho. Não, 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 não. A sensação... ... mas... ... 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 Como eu saber qual é a hora exata de usar a poção? Cara, depende, mano. Se você tiver com Doron Shield, você tem que esperar bastante pra usar, tá ligado? Não pra usar cedo. Cara, se você tiver com Doron Blade, você usa assim que você começar a troca. Foda-se, tá ligado? Foda-se, tá ligado? Foda-se, Supreme amor? Foda-se, meu chão. Foda-se,yncrasse. Foda-se, minhaza, melhor. Foda-se, seu psychiatrist? Foda-se, teu coração. Não vale a pena levar minha limbidora agora, senão vai ficar a creepar dos caras, tá ligado? Zaf, liga-se forte! Traga-se com você! Sim! Você nunca quer perder! Não é que isso aqui é muito pico! Deve recuperar um pouco para não morrer para a turma! Apenas os coelhadores acham a morte! Apenas os coelhinhos! Mano, quando você não tem saída, você tem que ir para a base dos caras, tá ligado? Eu ainda peguei a Wave, mano, você tinha noção disso? Moleque, a Play Play foi tipo assim, perfeita! Não tinha nada que eu pudesse ver diferente! Você vai estar para a base dos caras e você ganha muito tempo, cara! Isso que é o chato, Simon, tu ganha tempo! O papo reto é muito chato, porque tu tem muito HP, o cara demorou pra te matar... Mano, é muito escroto! Meu powerful ser humano. Será que isso? Não há um erro! Apenas os feitos. O que é que você está sendo? Seus! Sentir isso! Apenas os sonhos! É isso tudo? Apenas os morrer! Apenas os morrer? Onde estão eles? Nossa, esse aqui é o melhor jogo de time da minha vida, que bonitura Tô jogando muito filho, que corre essa? A luta é como a luta A luta é como a luta A luta é toda a sua poder Ok, você podia ter mudado o tempo para a vida de um praia Como o que eu estou fazendo? Era um cara de triste, todo mundo Eu não acredito 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 Acho que eu levo essa porra aqui, mano. Que isso, caralho? Ah, deram sorrindo. Tu viu os quatro bots? Vi. Eles apareciam no minimapa. Essa skin da Gwen é muito bonita. Caralho, eu gostei muito, mano. Eu gostei muito, mano.